O que é o coloquio? O coloquio de paus, o coloquio de vara, que o cacique Jacir nos fez para simbolizar a nossa unidade na diversidade. Eu hoje trago aqui outro ícone, outro símbolo. Foi-me dado a bocado, assinado, isto é o Bill of Rights da África do Sul, assinado pelo juiz Albi Sacks, que passa a ser também um ícone do Alice. Por outro lado, eu queria agradecer, como estamos felizes, penso que as coisas têm corrido muito bem neste coloquio. Ainda temos a festa dos livros, ainda temos o jantar, ainda temos depois o nosso espetáculo de rap. E chamo-nos a atenção para isto que está aqui, que é a Folha de Sala, com o título Há Palavras que Nasceram para a Porrada. E há bocado um jornalista me perguntava, mas professor, como é que diria isto, que é uma palavra minha, do rap, como é que diria isto em sociologia? Eu lá expliquei, não vou explicar agora para vocês, mas disse-lhe que isto não podia estar escrito num livro de sociologia. Aqui têm as letras do Rappers. Portanto, é um documento precioso que vamos também distribuir durante o concerto. E, por favor, prestigiem estes jovens maravilhosos que vão estar connosco à meia-noite e meia-hora na Praça do Comércio, lá embaixo, na cidade, no centro da cidade, com um concerto que eles prepararam com muito carinho para poderem dar o seu contributo às epistemologias do Sul. E é isso que eu gostaria de vos dizer. Finalmente, uma palavra de agradecimento. Talvez, antes de começarmos o nosso diálogo, é bom que a gente o diga. Esta extraordinária complexidade de coisas que temos vindo a assistir e têm vindo a funcionar bem, eu diria, certamente, haverá queixas, das quais, obviamente, eu me responsabilizo de imediato, de alguma coisa que funcionam menos bem. Mas tudo o que nós fizemos foi a partir de uma equipa e de muitos apoios e de uma equipa fabulosa que trabalha no Projeto Alice e outros conseguiram, obviamente, o apoio deles. De maneira que eu queria aqui mencionar alguns desses apoios, sei que vão, obviamente, omitir, naturalmente a Câmara Municipal de Coimbra, que nos ajudou, a equipa do Teatro Gil Vicente, onde estamos, o Museu Machado Castro, o Núcleo de Estudantes de Sociologia, as Tagiárias da Profitecla, os Estudantes do Itape, o João Diogo, que fez todo o design do Colóquio, o Nuno Nina, que é gráfico, o José Manuel Pinheiro, que foi o produtor dos espetáculos, desde o Vargas até ao Adelogo, com os nossos rappers, e a equipa de organização do Colóquio, que são investigadores do Alice. Nós não contratámos uma equipa, uma empresa, para organizar este Colóquio. São investigadores, doutorados, que estão a trabalhar, a fazer os seus projetos de doutoramento, os seus projetos de escrita para este Colóquio, e que, além de mais, funcionaram durante alguns dias, 24 horas por dia, para vos dar este Colóquio. E essas pessoas são o José Manuel Mendes, a Hélida, a Sara e a Rita. Uma salva de palmas para eles. E agora vamos ao nosso debate. Se calhar é uma conversa, não é? É assim que isto é, uma conversa sobre este filme. E, portanto, eu vou começar ali pelo meu amigo José Castiante. Tens o microfone, já está. Boa tarde e obrigado. Em bom africano parece que há um espírito do sul. Obrigado. Olha, eu tenho uma dimensão do norte-sul que queria aflorar hoje, que eu intutulei, e vou ser rápido, o norte em mim, que aprende do sul em mim. Não vou andar pela dimensão regional, nem teórica, mas aproveitar o sul que está em mim para expressar os meus sentimentos a partir do norte, que também está em mim. E se eu aplicar esse método de uma forma sistemática e ser fiel ao sul que está em mim, eu vou contar três histórias que são da oralidade e da minha experiência de vida e que me levam a refletir. A primeira história foi em 1992, quando eu acabei o meu trabalho de doutoramento, regressei para Moçambique, eu estudei na Alemanha. Dois meses depois, disseram, tens que ir a Lisboa. Fui despedir o meu pai, eu vou ser rápido, e ele disse, ah, tão bem, meu pai foi empregado doméstico de uma família portuguesa, na beira, e depois trabalhou num hotel como um cozinheiro. Ele disse, oh, ficou muito contente, quase que fazia uma festa, não sabia porquê. Ele disse, olha, não te peço que tragas nada de Lisboa, só quero que faças três coisas. Primeiro, vai ao Rocio e traz uma foto a engraçar esse sapato no Rocio. Eu sem saber porquê. Está bom? Segunda, por favor, vai ver a estátua de Dom Afonso Henriques, que está em Guimarães. Ele sabia, porque o nosso livro de terceiro ou quarto, a capa era a estátua de Dom Afonso Henriques, e aquilo cresceu na mente dele como um desafio. E a terceira missão que me deu, meu filho, tens que chegar à Universidade de Coimbra. Eu fui a Lisboa, cheguei lá, fui ao Rocio, tomei um café, limpei os sapatos, tirei uma foto com um rapaz muito simpático português que estava a limpar os sapatos. Fui a Guimarães, para mim, a surpresa, a estátua que parecia grande de Dom Afonso Henriques, eu subi lá em cima para tirar uma foto também para o meu pai, e eu era um pouco mais alto que ele. E, Boaventura, essa é a primeira história para dizer que hoje está-se a completar o ciclo por esse convite para a Universidade de Coimbra, que foi sempre o símbolo não só da criação do conhecimento, mas também de um conhecimento engajado, mesmo a partir do tempo colonial. Só quero recordar que por cá passaram alguns desdirigentes libertadores da pátria de que eu venho, que é Moçambique. Portanto, isso, para mim, representa o ponto máximo do diálogo que deve existir entre o Norte e o Sul. E quero dizer mais uma coisa acerca disso. Como moçambicano, eu só me tornei em 1975. Antes, eu era português. eu nasci com um boletim de nascimento e um bilhete de, estava escrito, República Portuguesa, Província do Ultramar, Moçambique. Então, em 1975, e graças a lutas de libertação de pessoas como Samora Machel, pessoas como Patrícia Lumumba, pessoas como Nelson Mandela, que ficou 27 anos na cadeia a lutar por um ideal que eu acho que resume-se no facto de eu, em 1975, ter o meu bilhete de identidade que me diz ser moçambicano, aí redefiniu-se o espaço no qual eu devo exercer os meus direitos. Portanto, este é um marco importante que eu acho que devo prestar homenagem a esses homens todos, homens e mulheres que lutaram pela libertação dos nossos países. Eu não conheço nenhum movimento do século XX que terá transformado a retórica, mas também a estrutura do pensamento, como foram os movimentos de libertação. E eu penso também que nós tivemos as independências e, como disse a minha conterrânea Alice Mabote, mas não temos as liberdades. foram independências, mas ainda a batalha pelas liberdades não acabou. E eu penso que a classe intelectual do norte e sul, ou o norte em mim e o sul em mim, devem estar ainda na vanguarda por renovar o espírito de luta para conseguir as liberdades. E eu penso que nós temos agora a chance de fazer uma grande aliança. E exijo aqui, a partir de uma universidade do norte que é de Coimbra, que foi sempre na vanguarda disso, que nos exijam a nós, os intelectuais do sul, para não esquecermos essa chama de garantir as liberdades, ou pelo menos de, através da nossa ação intelectual, nós estamos ao lado daquilo que é o mais profundo, o sonho dos povos africanos. E eu acho também que nós ainda temos muito que conversar. Quando digo nós, digo o norte em mim e o sul em mim. O norte em mim fala de descolonização e o sul em mim fala de lutas de libertação. O sul em mim fala de sujeito dessa luta de libertação. O norte em mim fala mais ou menos de objeto, quando fala de descolonização. E eu acho que a descolonização foi uma consciência também ativa dos portugueses, europeus, por verem o sofrimento dos povos africanos. e eu também acho que as independências são um produto da atividade dos sujeitos africanos, independentemente de se terem tornados antilibertários ou de terem se tornado autarcas. Mas acho que esse discurso, esta epistemologia libertária que custou tanto esforço de um século inteiro, ou melhor, de dois séculos, porque no século XIX começa na religião e depois no século XX para mim na África entra na política, há uma epistemologia libertária que ainda nós não cruzamos com a epistemologia da descolonização. Então, acho que é um desafio da nossa conversa de um aprender com o outro. Segunda história e não sustem-se muito e é mais curta. Essa é mais pessoal. É o seguinte, eu, quando estava para ir fazer o meu doutoramento, eu estava na Universidade Pedagógica e para sair ele tinha que ter uma bolsa e uma autorização do meu reitor. Então, fiz o requerimento para submeter ao reitor. Só que, quando ia entregar o requerimento, recordo-me que ainda não tinha dito a minha mãe que eu estou com a intenção de sair por quatro anos para Hamburgo, Alemanha, para fazer o doutoramento. Então, em vez de ir integrar o requerimento, eu corro para a minha mãe e quando chego eu digo mamãe, ela não sabia ler nem escrever. Eu queria fazer doutoramento. O que é isso, doutoramento? Você já ficou doze anos no ensino de secundário, depois desapareceste, fizeste a licenciatura, depois fizeste o mestrado. não estou percebendo porquê que tens que passar tanto tempo na escola. Senhores, a tarefa mais difícil minha foi explicar a ela o que é o doutoramento e a necessidade de o fazer. Mas, uma mãe é sempre uma mãe. Ela entendeu e disse-me assim, quando é que tens que entregar esse requerimento? Eu disse, não, esta semana, era uma quarta-feira, acho, pode ir até sexta, e disse-me assim, disse, ok, deixa aqui o requerimento e venha amanhã buscá-lo. Sim, deixa. Se não quiseres deixar, leva. Eu peguei, deslevei, mas depois a consciência disse, mas porquê que não vou deixar? Acabei fazendo uma cópia para o caso de... E essa é uma história verdadeira, não é construída. deixei lá o requerimento, escrito à mão, na manhã seguinte, aliás, quando deixo, eu digo a ela, mãe, eu não quero apanhar amarrotado, óleos, não é? Porque senão não vão aceitar. Ela disse, vai tranquilo. Dia seguinte, volto, apanho o requerimento intacto, lisinho, ainda olhei assim a ver se tinha uns olhos aí, postos dos candomblés, não havia nada. E fui entregar o requerimento ao reitor. Passada uma semana, fui aceito para ir fazer doutoramento com uma assinatura de reitor. E quando falo disso com meus estudantes em África e pergunto quem me autorizou, eles dizem logo a tua mãe. Aplausos. 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 Quando fui convidado para a Universidade de Barcelona para um módulo sobre isso, falei da mesma história e essa história já está gasta. Eles responderam que foi o reitor. Por quê? Porque eu, até hoje, tenho a prova da assinatura do reitor em papel. a minha mãe, infelizmente, estive na Brasília, ela faleceu, mas o meu projeto até hoje é de saber como é que ela me autorizou. E se vocês pensarem que esta história da mãe, eu estou a falar da África, vão perceber por quê. Eu penso, para resumir, não temos muito tempo, que um dos desafios importantes que nós temos que aprender do sul, que, neste caso, a minha mãe, que é a África, não é somente, embora seja importante, do saber, mas também é das metodologias que estão muito ligadas, intrinsecamente ligadas, ao saber que nós vamos extrair. Então, eu sinto que também o norte em mim me empurra para fazer, se calhar, falar com Descartes, não queria citar um desses, mas pronto, discurso de método. Esse é um desafio muito sério que eu encontrei-me com ele quando fazia trabalhos de pesquisa sobre o currículo local. Nós fomos recolher danças e canções, mas depois notamos que não podíamos meter na escola, porque as pessoas disseram, mas essas danças e canções não podem ser cantadas de qualquer maneira. Nós cantamos quando vamos à pesca, nós cantamos quando temos funerais, nós cantamos quando temos colheitas, como é que agora vai meter na escola assim, subjetivamente? End of story. Terceira. História e a última. Essa devo a um sede que se chama Alberto Viegas que faleceu há dois meses, mas era um sábio que é conhecido em Moçambique como um sábio macua, mas eles, eu sempre fui entrevistá-lo a pensar que é um sábio macua, mas durante a entrevista ele foi construindo essa minha ideia de que ele é um sábio macua. E eu convidei-lhe para fazer parte de uma conferência e a conferência era sobre o papel das universidades no desenvolvimento comunitário. E ele falou cinco minutos, depois de falar toda a gente ficou a aplaudir e contou a seguinte história que eu vou adaptar para o norte e sul e terminar com ela. Imaginemos que é um macaco chamado norte em mim e este macaco estava a passear na floresta de repente passa por uma lagoa e vê um peixe chamado sul e o peixe estava a nadar depois fazia aqueles movimentos saia para fora brincava com água a tirar um jorro e o macaco olhou para o peixe e disse oh coitado está quase a afogar-se pegou no peixe tirou pôs a margem e o peixe começou a dançar a dançar na perspectiva do macaco ele vai continua hoje salvei um peixe que estava a afogar-se na água depois ao meio dia quando estava de volta deixa lá ver meu amigo se ainda continua aí chega aí apanhou o peixe morto e ele continua seu caminho todo satisfeito diz pelo menos ele não morreu afogado eu obrigado eu vou terminar agora eu espero que as nossas epistemologias do norte que estão em mim não é o norte Europa que estão em mim não afoguem os peixes obrigada boa tarde para todas e para todos eu quero agradecer pela oportunidade de estar participando desse colóquio toda a equipe do Alice ao meu querido Boaventura intelectual e amigo que eu admiro as pessoas que estão aqui comigo agora Castiano e os demais convidados e fiquei pensando ao ouvir Castiano o que poderia eu falar sobre essas conversas sobre o mundo e a referência para nós das famílias é uma referência muito forte e eu também me lembrei da minha família e fiquei me lembrando de uma pergunta que me fizeram porque quando eu me preparei para essa conversa eu dei o nome do que eu gostaria de falar sobre o movimento negro brasileiro como uma afirmação da presença do sul o Brasil como nós sabemos quem são os brasileiros quem é estudioso do Brasil é um país com muitas contradições com uma diversidade cultural enorme ao mesmo tempo com muitas desigualdades sociais e que convive dentro dele nessa perspectiva que nós trabalhamos aqui com o norte e sul dentro do próprio país e há coletivos sociais que lutam e eu diria que esses coletivos sociais que lutam por uma democracia que lutam por uma sociedade mais justa que lutam pelo direito à diversidade o direito à diferença eu colocaria esses grupos esses coletivos sociais nessa perspectiva do sul dentro do próprio Brasil nas lutas contra ou não diria contra nas lutas para uma superação do norte nesse nosso país e inspirada no castiano do norte em nós e do sul em nós essa tensão e esse conflito que é produtivo e então eu já escrevi várias vezes que o movimento negro brasileiro ele tem sido o meu lugar de aprendizagem meu lugar de aprendizado e eu sempre fui uma educadora e uma das perguntas que o Boaventura nos colocou era se nós poderíamos ter aprendizagens recíprocas quando pensa essa relação tensa entre o norte global e o sul o norte imperial o sul como que existe a possibilidade de aprendizagens recíprocas e quando refletia sobre isso Boaventura eu pensei sim como educadora eu nunca poderia dizer que não é possível o processo de aprendizagem mas acho que nesses processos de aprendizagem há muitas tensões e as aprendizagens nem sempre são tranquilas e homogêneas elas são conflituosas elas são tensas e não são instantâneas demora-se vezes meses dias anos séculos para se aprender e eu penso que no Brasil na luta pela superação do racismo brasileiro que é um tipo de racismo extremamente complexo todos o são cada sociedade a seu modo mas eu penso que no caso da sociedade brasileira nós vivemos o que outros estudiosos já falaram um tipo de racismo ambíguo insidioso porque ele se afirma através da própria negação então ao mesmo tempo que somos muito diversos em um país extremamente mestiço nós temos e já foi apresentado aqui hoje uma situação de desigualdade racial muito intensa que caminha e se mistura com desigualdade socioeconômica se complexifica com uma desigualdade de gênero e faz muito pouco tempo que a sociedade brasileira tem se debruçado para entender e apontar alguns caminhos para esse fenômeno tão complexo e nós que trabalhamos na luta contra o racismo no Brasil pela superação do racismo seja no plano teórico seja no plano político seja no plano político acadêmico há uma situação muito delicada porque que vem se atenuando nos últimos anos nos últimos tempos mas ela ainda nos acompanha parece que nós temos que provar que o racismo existe e isso é muito complicado porque isso sempre vem para a nossa subjetividade para alguém que fala que você é que está vendo o fenômeno onde ele não existe porque a nossa sociedade não existe o racismo então parece que você fala de alguma coisa que é invisível mas que no fundo no fundo no cotidiano da sociedade brasileira nas brincadeiras no que nós temos de resquícios da escravidão nas relações das hierarquias na mistura com a desigualdade econômica esse racismo ele vai se afirmando mas quando nós vamos para um debate público muitas vezes quem luta contra o racismo é acusado de fazer o racismo isso é muito delicado é muito complexo para o movimento social negro e eu vejo que nos últimos 10 anos na sociedade brasileira 10, 12 anos que tem conjuntura política no plano federal tem a emergência mais forte dos movimentos sociais tem uma série de situações mas eu penso que nos últimos 10 anos o movimento negro brasileiro com toda a sua complexidade suas disputas internas não é homogêneo ele tem reeducado a sociedade brasileira para olhar para as relações raciais para olhar para as questões do racismo e como ele aprisiona todos nós o racista e o antirracista e isso aí é uma tensão que eu vejo também nessa perspectiva desse conflito sul e norte e uma vez me perguntaram mas como é que você começou a fazer essa discussão como é que você chegou ao movimento negro e eu retomo a minha família a minha infância porque eu venho de uma família negra muito pobre do interior de Minas Gerais o estado na região sudeste do país e uma família que se afirma como negra é uma família e eu não aprendi em família a me ver negativamente como uma criança negra quando criança meu pai era um ativista de movimento popular era um homem que eu admirava muito já falecido minha mãe ainda é viva e o meu pai era aquele que lutava por saneamento básico ônibus que não tinha ele era uma pessoa das lutas sociais e talvez isso claro para a família ele nos criou e a minha mãe também com muita dignidade de sermos quem somos porém o meu primeiro contato com a discriminação racial com o preconceito racial e aí se explica talvez as escolhas que nós fazemos depois de adultos foi na escola foi quando entrei para a escola e que eu me lembro que uma coleguinha nesses conflitos de criança uma coleguinha branca ela olhou para mim e me xingou porque estávamos brigando lá divergindo de cabelo de bombril e eu nunca tinha ouvido alguém falar aquilo sobre o meu cabelo porque minha mãe penteava o meu cabelo com muito carinho fazia penteados muito bonitos e sempre falava que eu estava bonita e eu sempre ouvia essa referência na minha família quando criança e eu fiquei tão chocada porque na hora veio a imagem é tão interessante que eu lembro disso como se fosse hoje e me emociono inclusive que me veio a imagem do que era um bombril uma bucha de aço que minha mãe usava para limpar as coisas e eu fiquei tão impactada eu me lembro eu tinha sete anos que eu voltei para casa e a primeira coisa que eu fiz foi ir ao armário e pegar uma esponja do bombril e segurei e pensei assim mas meu cabelo não é assim e eu fui para minha mãe e falei com ela mãe falaram isso comigo na escola hoje a minha mãe ficou muito impactada também eu tenho uma irmã mais velha muito brava que ficou muito brava e me ensinou umas coisas bem feias para eu falar com a minha colega se ela falasse isso comigo de novo e eu fui munida para a escola no outro dia e no outro dia o que hoje nós chamamos de bullying e é preconceito racial nesse caso essa colega de novo incisivamente foi e me xingou de novo e eu falei tudo de feio que a minha irmã tinha me ensinado e ela ficou muito assustada e começou a chorar e aí fomos para a professora e a professora nos chamou e falou Nilma mas você é uma pessoa uma criança tão gentil como é que você vai falar umas coisas tão feias dessa e eu falei olha a minha irmã me ensinou que quando alguém me destratar assim eu tenho que reagir porque isso é mentira e aí eu passei a ficar muito corajosa enfrentando situações de racismo na escola e futuramente eu venho a ser professora educadora e em um determinado momento da minha vida eu trabalhei em escolas públicas e em escolas privadas e onde foi que eu comecei a questionar que eu tinha que fazer um movimento outro político de superação do racismo inclusive entender esse fenômeno do ponto de vista teórico para trazer alguma contribuição que eu pudesse para a sociedade foi quando eu me peguei como professora e mulher negra trabalhando numa escola pública de periferia em Belo Horizonte já estávamos na capital e fui admitida para trabalhar numa escola privada de classe média alta e fui a primeira professora negra daquela escola só com crianças brancas e eu tive um choque naquele momento muito desafiador das crianças chegarem no primeiro dia de aula e olharem para mim algumas não queriam entrar na sala e eu tive que fazer toda uma negociação com aquelas crianças dos pais das crianças irem perguntar se eu tinha mesmo condições de estar ali trabalhando que era uma professora tão diferente dos meus alunos falarem que eu parecia com a babá e eu para me afirmar eu comecei a negar a escola da periferia onde os meus iguais estavam o sul em mim o norte em mim e quando eu me peguei com esse movimento de negação daquilo que era mais próximo de mim naquele conflito que eu estava vivendo eu falei não eu não posso cair nas malhas do racismo eu tenho que sair dessa armadilha e qual que foi um caminho que eu escolhi eu vou tentar compreender como que nós vivemos e somos enredados por esse processo e como que nós podemos sair dele e construir um processo de ensino aprendizagem de se reeducar e educar os outros nesse processo e foi assim que eu fui estudar olha, a minha dissertação de mestrado foi a professora negra que vi de perto um acerto de contas com o meu próprio passado e daí enveredei para o movimento negro e eu me lembro que a primeira sensação que eu tive quando cheguei num encontro do movimento negro foi do orgulho de encontrar pessoas como eu a grande maioria havia brancos também há brancos no movimento negro aliados da luta antirracista mas lógico que a grande maioria são negros e quando encontrei aquele grande grupo de pessoas que estavam irmanados de uma luta comum que era uma luta de reeducação de si mesmo e da sociedade para que a gente construísse um país mais justo um Brasil mais justo e um Brasil que superasse o racismo e ao ver todas as cores todas as estéticas todos os tipos todas as brigas políticas é como se falasse a sociedade está viva então eu acredito muito que a mudança na sociedade brasileira e os caminhos que nós temos mudado com todos os problemas que temos no Brasil se deve muito não só a esfera que vem do Estado mas as lutas sociais as lutas que vem de baixo as pressões desde a época da ditadura e quando nós vamos enveredando para tentar entender a nossa história no Brasil quando estamos nos cursos de graduação de licenciatura em que os estudantes estudam os movimentos sociais a ditadura militar a luta contra a ditadura alguns movimentos sociais são invisíveis e o movimento negro tem sido invisível durante muito tempo agora a gente começa a entrar então você estuda os trabalhadores os professores os operários mas a luta antirracista no período da ditadura militar e pós a ditadura militar ainda é muito pouco estudada no Brasil então são caminhos que eu acho que além de nós temos que conversar sobre o mundo entre nós mesmos que estamos digamos assim irmanados do eixo sul é como que nós vamos fazer também essa conversa com quem não está nesse eixo não é isso? como nós vamos conversar com quem não está entre aspas convertido para um determinado ideal de sociedade de luta política e aí entra o grande papel do movimento negro quando ele tematiza para a sociedade brasileira questões que antes o Brasil não discutia inclusive não tinha políticas de Estado não era uma preocupação do Estado como por exemplo violência contra as mulheres negras genocídio extermínio de jovens negros intolerância religiosa com as comunidades terreiras e as religiões afro-brasileiras a imbricação entre a desigualdade racial e a desigualdade social na tentativa de superar essa ideia de que negros são discriminados porque são pobres não porque são negros ou porque são negros e pobres a discussão sobre raça como uma construção social a política de cotas ações afirmativas hoje nós temos hoje também uma discussão que cresce sobre reconhecimento quilombola e das terras quilombolas então tem uma série de temas que a universidade hoje começa a trazer como temas para estudo mas que na realidade são vida são vivências e tem sujeitos sociais concretos que trazem a luz para a sociedade brasileira essa discussão que ela sai dos fóruns específicos da militância desse movimento e ela ganha um espaço na sociedade brasileira aí a última pergunta para terminar mas e aí consegue-se superar o racismo eu diria que essa é a grande batalha o grande objetivo do movimento negro como um movimento social e é sempre uma aposta de que a gente vai caminhar com aprendizagens recíprocas que não sejam só aprendizagens tão duras assim mas que mesmo na dureza a gente construa algo comum e que a gente consiga fazer algum tipo de debate de diálogo para que essa sociedade no caso Brasil mas vamos pensar em outras sociedades também fique uma sociedade digna para todos e não somente para o grupo que levanta uma demanda específica como é o caso do movimento negro então hoje eu como reitora de uma universidade que é responsável por fazer uma integração internacional com a África com o Timor-Leste eu vejo com dura a lógica estatal da universidade como é difícil você fazer epistemologias do sul na gestão conversava sobre isso com boa aventura mas vir aqui foi muito bom para mim para reavivar essa chama da possibilidade sabe e de pensar que eu não seria quem eu sou se eu não acreditasse nessas lutas e se não estivesse fazendo o que eu estou fazendo é isso obrigada eu vou começar bonjour bonjour a todos eu vou falar em francês e eu vou tentar de falar lentamente para facilitar o trabalho dos tradutores então obrigado ao projeto Alice e em particular Boaventura de Sousa Santos para esta convida eu também agradeço todas as pessoas que participam a esta superbe iniciativa bravo para o sucesso antes de começar a leitura de minha intervenção eu fui inspirada por dois intervenir e também eu tenho uma anécdota a contar que vem da minha experiência do racismo na França eu sou de origem algérien e eu grandi na França e quando eu 7 anos à escola nossa institutora nos fez um curso sobre as aparências e ela nos explica que não se feia aos aparências e então ela nos donna des exemplos e l'exemple que ela nos donna era o seguinte ela diz par exemplo então eu lembro que é um curso contra as aparências ela diz o seguinte par exemplo Uriah c'est-à-dire moi não é porque ela é bem habia que ela é própria é um exemplo eu 7 anos e eu fui profondamente blessada por essa remarque eu fui pequena mas eu imediato compris o que isso significia e então eu vim à mon intervenção dont o título é por uma política de amor révolutionnaire eu vou falar de amor de amor Então, eu convido a nos perguntar sobre o que as epistemologia do Sud pode aportar ao Nord. E eu vou começar a dizer que, para a parte, eu faço parte do Sud e do Nord. Eu sou uma indigênia da República França, eu sou um sujeito colonial. Em outros termes, eu faço parte do Sud à interior do Nord. Isso faz de mim uma blanca, no meu rapporto ao Sud. Porque eu profite, diretamente e indiretamente, de l'exploitation do Nord para o Sud. Eu profite dos benefícios da democracia liberal, em termes de direitos sociais, políticos e symbolicos. Isso que engage, evidentemente, minha consciência e minha responsabilidade. Mas eu sou também uma não blanca, no rapporto ao corpo legítimo da Norte França, a-t-se, a-t-se, que são europeus e chrétis, e que são os cidadãos legítimos da Norte França, tal que ela é constituída. O que faz de mim, então, para resumir, tudo isso faz de mim uma blanca. O que faz de mim uma blanca, é de viver em um país impérialista. E o que faz de mim uma não blanca, é de viver em um país estruturamente racista. Mes parents vêm, effectivement, d'Algérie. Eles ont vécu a período coloniale e a guerra de liberación. Mas, apres de l'indépendance, a realidade, é que o Algérie era um país destruído pelo colonialismo. Como l'ont expliqué Fanon ou Bourdieu, as estruturas sociales, econômicas e políticas tradicionaises foram destruídas. É porque... É porque... É porque... É porque, mijn parents ont émigré vers l'ancienne puissance coloniale, para fazer de mim um sujeito postcolonial en França, car a República Française, quando ela era para renoncer à l'Algérie como colonia de peuplement, não foi renonça até seu empire, para o tempo. Ela foi imediato em uma blanca, as estruturas do néocolonialismo, o que eu prefiro chamar a contra a revolução colonial. Isso aconteceu por consequência o mantenimento da nomination economia e política sobre o Afrique e, em mesmo tempo, o prolongamento da política racista à dentro das fronteiras da França. E, como sujeito colonial, eu sou vítima do racismo estrutural que toucha os descendentes colonizados em França, a-t-se, os maghrébins, os africanos, os antillais e os musulmans, de maneira geral. Nós vivamos, agora, na França, uma situação paradoxal inquiétante. De um lado, nós observamos uma montagem do fascismo na Europa e da extrema-droite na França, e, de outro, uma regressão incrível da esquerda. Mas, pior que isso, nós observamos uma haia grandissante contra a esquerda da parte dos descendentes de migrões. Eu devo dizer, aqui, que esse rejet é justificado. A esquerda da esquerda, que é extremamente eurocentra e islamophobe. Eu falo aqui da esquerda da esquerda. Eu não falo nem do Partido Socialista ao poder, bem entendido. Eu falo da esquerda da esquerda que é contra o poder, atualmente. É verdadeira que uma parte da esquerda da esquerda que é sempre foi do côté dos imigrões, contra a violência policiaira e a discriminação. Mas, a logique que a dominado a política concreta das grandes organizações de gauche, que é feita, malheureusement, autour dos intérêts da classe ouvriera blanche. O racismo estrutural de l'Etat français, que traverse as organizações de gauche, a sido ignorado durante 30 ou 40 anos. Hoje, nós en pagamos a nota, nós en pagamos os frais. Permettez-moi de vos dire, par exemplo, que dans certaines villes de banlieue, donc les banlieues populaires de France, l'amertume est tellement grande et le divorce tellement consommé que de nombreux descendants d'immigrés ont fait campagne pour la droite et ont participé parfois à sa victoire lors des élections municipales de mars dernier. Il ne s'agit pas d'un vote d'adhésion à la droite, mais plutôt d'une volonté de sanctionner la gauche et notamment le Parti communiste. En tant que membre en France d'un parti des coloniales, je parle de moi, le Parti des indigènes de la République, je dois d'abord dire que notre organisation est le produit de l'abandon de la gauche. Cette gauche qui a largement participé, par exemple, à faire voter la loi islamophobe de 2004, qui a exclu de jeunes filles musulmanes de l'école parce qu'elles portaient le voile. Notre conviction est qu'il est urgent de procéder à la recomposition du champ politique sur une base décoloniale, c'est-à-dire qui permette aux descendants d'immigrés postcoloniaux d'investir le champ politique de manière autonome et débarrassée du paternalisme de gauche avec notre propre agenda et nos propres priorités. Notre priorité, c'est la lutte contre le racisme et l'impérialisme. De ce point de vue, nous sommes en conflit, bien que fraternel parfois, avec la gauche qui essaye de nous expliquer que la priorité, c'est la lutte des classes. Nous connaissons évidemment la pertinence et l'importance de la lutte des classes, mais nous répondons à la gauche qu'il existe des conflits d'intérêts à l'intérieur même des classes populaires et que ce conflit se joue notamment sur le clivage de race. Il n'existe pas une classe ouvrière idéale soucieuse des intérêts des ouvriers immigrés. Ceux-ci sont la plupart du temps, les immigrés, considérés comme illégitimes et en concurrence avec les ouvriers blancs sur le marché du travail. Leurs enfants et petits-enfants, c'est-à-dire nous aussi, nous sommes perçus comme concurrentiels. Nous disons donc à la gauche que pour obtenir notre solidarité, il faut qu'elle intègre le clivage racial et qu'elle mène un combat décolonial à l'intérieur de la gauche. Les organisations qui ressemblent à Podemos ici, mais qui sont en France, mais qui ressemblent à Podemos, nous reprochent de ne pas nous solidariser de leur lutte. Nous leur répondons ceci. L'Europe est en train de vivre une grave crise économique. Cette crise déclasse, rétrograde, les couches moyennes blanches et les prolétarise. Mais cette nouvelle situation pour les classes moyennes blanches est la situation normale des descendantes colonisées depuis 30 ans. Donc nous posons cette question. Où étiez-vous pendant 30 ans ? Où étiez-vous alors que le chômage atteint 30% dans les quartiers populaires quand il est à 10% ailleurs ? Où étiez-vous quand nous demandions votre soutien contre les crimes policiers, contre l'horreur du système carcéral, contre les discriminations, contre l'offensive idéologique islamophobe de l'après 11 septembre ? Pourquoi nous sommes-nous heurtés à votre aveuglement et à votre surdité alors que nous menons depuis 30 ans des luttes pour l'émancipation humaine et au nom des valeurs universelles que vous prétendez défendre ? Je voudrais poursuivre par une citation de C.L.R. James, un intellectuel et militant des anti-britanniques qui, en évoquant son héritage politique et en particulier des militants noirs qui ont incarné pour lui le combat contre l'esclavage et le racisme, a dit ceci au siècle dernier. Lorsqu'il évoquait les militants noirs, il a dit « Ce sont mes ancêtres, ils peuvent devenir vos ancêtres si vous le voulez. » Je vous propose ici de méditer l'esthétique révolutionnaire de cette citation. C.L.R. James propose aux Européens de considérer l'éventualité d'une filiation politique et philosophique entre les ancêtres noirs de C.L.R. James et les descendants de colons blancs. C'est un acte d'amour parce qu'il ouvre la possibilité d'échapper à la fatalité structurelle de la race. Cette proposition contient une remise en cause de l'état-nation impérialiste. Elle contrevient à la définition raciale et génétique de l'appartenance nationale. Par exemple, en France, les Français légitimes sont ceux qui ont comme ancêtres Clovis, le premier roi de France. C'est une construction historique qui est à la base du mythe national. Ce mythe repose sur l'idée d'un peuple uni par le sang et par extension le sang européen au fur et à mesure que le bloc occidental s'est consolidé, ce qui exclut de la citoyenneté pleine et entière les descendants d'immigrés venus des colonies françaises d'Afrique, du Maghreb et des Français de seconde zone que sont les habitants des Domtoms ou encore les Roms. Ainsi, à partir de cette conception étroite de la nation, nous n'avons, nous, que deux choix possibles. L'intégration au récit national et à l'état-nation capitaliste, colonial et impérialiste. Et donc, nous devons, dans cette perspective, nous réapproprier Clovis. Ce que le racisme français nous refuse, c'est ce qu'on appelle l'injonction paradoxale à l'intégration. On nous demande de nous intégrer et dans le même temps, on nous dit vous ne serez jamais blancs, vous ne serez jamais les enfants de Clovis. Donc, reste le second choix qui est le choix de la libération. C'est-à-dire la remise en cause du récit national républicain-impérialiste. Ceci commence par proposer au peuple français non pas une filiation par le sang avec leurs ancêtres, mais une filiation politique avec celles et ceux qui ont combattu le colonialisme français, c'est-à-dire qui ont combattu le crime européen. Cela constitue à la fois la libération de l'indigène, mais aussi la libération du blanc. Adopter le récit des damnés de la terre est un acte d'amour car il suppose que celui qui bénéficie objectivement du colonialisme et du racisme, le blanc, est libre. C'est-à-dire, cet amour, c'est-à-dire la reconnaissance que la blanchité est une construction historique, postule la liberté des peuples du Nord. Il postule que la blanchité est à la fois un héritage historique né de la domination de l'Occident, mais c'est aussi un choix politique. En d'autres termes, les blancs peuvent choisir de renoncer à leur blanchité en soutenant sans condition les luttes des peuples du Sud contre l'impérialisme et les luttes des sujets coloniaux contre le racisme en Europe. Cet acte d'amour est un acte révolutionnaire qui propose une alternative radicale à la guerre civile, à la violence, au moment où le fascisme en Europe prend une ampleur inquiétante. C'est pourquoi, d'un point de vue décolonial, nous nous réjouissons de la progression de mouvements comme Podemos en Espagne et Syriza en Grèce. Mais je suis désolée de dire que leur existante, si elle est nécessaire, n'est pas suffisante. En effet, les droites et les extrêmes droites ne sont pas les seules à croire au mythe national. En France, une grande partie de la gauche jusqu'au Parti communiste et une partie de l'extrême gauche cèdent d'une manière ou d'une autre au mythe national mais aussi à tout le système de valeurs de la civilisation occidentale que je préfère appeler ici modernité occidentale. Ces valeurs, ce sont les droits de l'homme, l'universalisme abstrait, l'antiracisme moral, la démocratie libérale et la démocratie des lumières. Ces valeurs sont eurocentriques et, de mon point de vue et d'un point de vue décolonial, elles doivent être combattues. Que faire à partir de la question posée par Boaventura ? Quelle forme de dialogue nous pouvons entreprendre ? Comment le Nord peut-il apprendre du Sud ? La première des choses à faire, c'est identifier clairement les secteurs de la vie politique avec lesquels on ne peut pas dialoguer. Il y a ceux avec qui on peut dialoguer et ceux avec qui on ne peut pas dialoguer. En tant que mouvement décolonial, nous savons avec qui ne jamais dialoguer. Nous ne pouvons pas dialoguer avec ceux qui ont partagé le pouvoir pendant 30 ans en France, c'est-à-dire les représentants de la social-démocratie, le Parti socialiste, la droite et l'extrême-droite, car ce sont les principaux artisans de notre oppression et les promoteurs actifs du néolibéralisme mondial, colonial. La deuxième chose à dire, c'est qu'il est faux de dire que l'échange épistémologique est unilatéral. Dans les faits, le Nord a toujours appris du Sud sous la forme du pillage. Les connaissances et les savoirs du Sud ont toujours été étudiés dans le Nord pour être ensuite absorbés et réappropriés par le Nord. J'ajoute qu'à chaque fois que le Sud a remporté des victoires, celles-ci ont toujours été étudiées par le Nord pour préparer la contre-révolution coloniale. Je voudrais rappeler ici, par exemple, que la stratégie de lutte de la bataille d'Alger, qui a eu lieu dans les années 60, a été étudiée par l'armée américaine lors de la guerre contre l'Irak en 2003. Nos résistances, qui, comme l'a dit Fanon, construisent nos nouvelles épistémologies, sont étudiées et disséquées. Bien sûr, je comprends que la question de Boisventura s'oriente vers une perspective décoloniale et que cette question s'intéresse à comment les épistémologies dissuides peuvent transformer les forces dites du progrès social. Et c'est à cela qu'on doit s'intéresser. Alors, effectivement, lorsqu'on a identifié ceux avec lesquels on ne peut pas dialoguer, il reste ceux avec lesquels on peut dialoguer. Pour nous, il s'agit évidemment de la gauche de la gauche. Mais nous savons que cette gauche est hétérocentrique. Donc, cela suppose d'abord de construire notre propre force politique. Cela suppose aussi que cette gauche comprenne que nous ne sommes plus des enfants et que nous pouvons prendre notre destin en main, ce qui signifie une reconnaissance réciproque de nos existences politiques, ce que nous appelons aux indigènes de la République un internationalisme domestique. Un internationalisme domestique. Mais je voudrais rentrer encore plus profondément dans les détails de nos alliances possibles en identifiant les intérêts des uns et des autres. Je pense que d'un point de vue général, il faut se méfier de la solidarité du Nord vers le Sud car elle est souvent le cheval de Troie de l'Occident. Mais pour autant, je ne pense pas qu'il faille la refuser. Je pense qu'il faut l'accepter et il faut même la développer. Mais j'aimerais apporter ici une nuance. Il y a un Nord of color et il y a un Nord blanc anti-impérialiste. Et chacun de ces groupes a sa propre mission. Si je devais résumer la situation, je préconiserais trois démarches complémentaires et convergentes. Les peuples du Sud sous domination impérialiste doivent établir leur propre agenda, cesser de regarder vers le Nord et privilégier les alliances Sud-Sud. Il est urgent effectivement de recréer une fraternité des damnés de la Terre et de réinsérer les luttes dans l'histoire anticoloniale et anti-impérialiste, c'est-à-dire renouer avec l'esprit de la tri-continentale, renouer avec l'esprit de Bandung. Mais les non-blancs du Nord, c'est-à-dire nous, les postes colonisés, doivent s'allier prioritairement avec les non-blancs du Nord. Il est urgent d'accélérer le développement des forces de résistance des coloniales dans le Nord. Celles-ci doivent avoir deux objectifs, lutter contre le racisme structurel des sociétés occidentales et combattre l'impérialisme de leurs États respectifs en créant des synergies à travers l'Europe, l'Australie et les États-Unis. Enfin, les blancs antiracistes et anti-impérialistes doivent, comme les non-blancs, combattre les politiques impérialistes et néolibérales de leur pays, aider à décoloniser leurs organisations et renoncer à dicter la meilleure façon de lutter aux postes colonisés. Mais mieux que ça, ils doivent dénationaliser, déracialiser leur histoire, adopter les victoires tiers-mondistes comme Dien Bienfou ou l'indépendance de l'Algérie comme leur propre victoire, c'est-à-dire considérer Amilcar Cabral, Lumumba, Césaire, Fanon, Malcolm X comme leurs ancêtres. Et l'ensemble de cette démarche pourrait s'apparenter à ce que j'appelle une division internationale du travail militant pour à la fois contenir les effets dévastateurs de la crise du capitalisme, qui est aussi une crise de civilisation, et participer à la transition vers un modèle plus humain, tout simplement. Dans ce schéma, chacun se bat pour ses propres intérêts. Le Sud contre le néocolonialisme, les post-colonisés contre le racisme et l'impérialisme, et les progressistes contre l'impérialisme de leurs états et l'eurocentrisme de leurs organisations. Mais aussi pour l'intérêt de celui qui est juste en dessous de lui dans la hiérarchie des privilèges. J'ajoute que dans ce schéma, il n'y a pas de place au paternalisme et à l'humanisme abstrait, car dans le même temps, tout en dessous, c'est-à-dire les peuples du Sud, luttent objectivement contre la barbarie capitaliste qui finira par atteindre les peuples occidentaux. On le voit en Grèce et on le voit en Espagne. Les luttes du Sud, à partir de cette perspective, à mon avis, sont au service des peuples du Nord. En d'autres termes, les luttes du Sud libèrent les peuples d'Occident. C'est ce que j'appelle, pour ma part, une politique de l'amour révolutionnaire. Je vous remercie. Bonjour à tous. en premier lieu, un grand merci au Centre de Estudios Sociales de Coimbra, au Projeto Alice, au Professor Boaventura de Sousa Santos, à Élida, à Rita, à Sarah, à José Mendes et à toute une équipe fantastique que permette de estarmos ici aujourd'hui. Et je commence à cette question de agradeciment, parce que je me sens moins peur de enfrenter le monde après ce fin de semaine. Je vais aussi parler de mon percours pessoal, portanto, sou artista plástico. A minha formação aconteceu no Norte, aqui em Portugal, no Norte de Portugal, no Porto. E termino a minha parte académica num mundo muito abstrato, cheio de conceitos, cheio de malabarismos e truques conceptualistas, cheios de autores nas várias Europas que Boaventura Sousa Santos nos obrigou, não, honrou em saber e alertou cada vez mais para essas Europas. Pronto. Não me vai bater, pois. E acontece o seguinte, eu estava bastante distante da minha realidade. Resolveu fazer uma dissertação de mestrado, portanto, provando de algum modo que as artes estavam mais atentas aos outros, não estavam tão fechadas no seu elitismo, na parte estética e em todo este acumular da história e da arte. E escrevi uma tese sobre o riso e a violência nas práticas artísticas contemporâneas. onde tentei demonstrar que os artistas estão mais comprometidos com as causas sociais. E realmente não existe um norte específico, mas há vários nortes específicos e realmente há muitas lutas vindas do Sul que podem trazer esta ideia que estamos todos aqui a debater este fim de semana, a ideia de balão de oxigênio, para evitar estas situações de medo e enfrentar cada vez com mais coragem este nosso inimigo, que já fomos alertados, não nos devemos tornar iguais a ele. Portanto, não me bastou, fiquei bastante sozinho pelo caminho e resolvi continuar esta parte académica e cheguei à via do ensino e das artes visuais. Portanto, e trabalhei no terreno com crianças desfavorecidas e bairros um pouco marginalizados, não diria marginalizados, mas um pouco paralelos no Porto e desenvolvi uma tese que se chamava Escrevendo no Verso das Folhas. Portanto, para lá do texto estamos habituados a redigir e bonito e com parágrafos e tudo, interessava-me saber daquela parte as experiências pessoais daqueles alunos e se eventualmente seria possível eles trazerem esses ensinamentos não só para o mundo de ensino, mas para o mundo estético das artes. E como é que poderíamos construir uma arte através dessas experiências? Portanto, tudo aquilo enriqueceu-me. Tudo aquilo tornou-me frágil no sentido de me sentir um pouco desapoiado, provavelmente isto não é verdade, mas é uma sensação que tenho de confessar que tive. E então resolvi abandonar a minha parte académica. Chegou a turismo académico e encarei o Tocomo Turismo por sentir-me um pouco isolado naqueles conteúdos. Não bastava falar de Poloque com os Navajo ou de Picasso olhar para a estatuária africana, não me bastou isso para salvar a pele. Portanto, resolvi abandonar e comecei a desenvolver a minha carreira artística a tempo inteiro. E deparei-me com a situação que provavelmente era possível ser mais corajoso criando imagens, estar cada vez mais próximo da rua e das pessoas através das imagens. Afinal, a arte até tinha uma função. mais tarde, numa dessas lutas que vou encarando as exposições como essas lutas feita dentro dos moldes do qual eu surjo que é o norte global este norte vertical. Portanto, o meu trabalho é subverter essa verticalidade e encontro sempre estes balões de oxigênio não só com a Boa Ventura hoje aqui convosco me sinto extremamente honrado não me sai da cabeça a história do macaco e do peixe agora e pronto, vai surgir qualquer coisa agora em visual. E numa dessas exposições que chamávamos lavando o açúcar na fonte acreditando em novos gerúndios estávamos muito em gerúndio e a Europa está muito em gerúndio e não avança portanto, estamos sobrevivendo lutando ando, 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 ando nisto. Portanto, e para além da imagem eu precisava de alguém que desse o corpo às balas que me fizesse entrar nessa primeira batalha e lancei o desafio aqui ao professor Boa Ventura Sousa Santos e tive muita sorte em ele ter atendido a esse pedido e inicia esse texto dentro desta luta que nos faz unir aqui hoje e realmente foi mesmo um balão de oxigênio. A exposição teve impacto nesse Porto, Portugal nesse Norte contra uma estética do Norte do meu Norte mas também cada vez mais próximo da porta da rua da galeria cada vez mais próxima da rua e isso agradou-me portanto, foi mais difícil mas agradou-me e depois lá está estava com menos medo porque tinha alguém ao meu lado que podia dar com força esse corpo às balas e então lá atrás eu também tive essa coragem de sair na trincheira. Mais tarde de muitos diálogos nasceu esta a nossa amizade e o projeto Alice possibilitou-me estar neste grande encontro e lançou-me o desafio de pensar o colóquio em imagens fazer uma extensão em Coimbra do colóquio portanto e quem visitasse Coimbra vocês quem está por cá estes dias pudesse ver essa extensão não sei se toda a gente teve a oportunidade de ver há um livrinho aí à saída temos imensos quadros que falam destas lutas estão a passar portanto este é o espanto de espíritos este quadro que tem o mesmo nome norte e sul tem o título do colóquio está aqui à entrada portanto não sei se reparam mas estamos todos à beira de um precipício não é? mas frente a frente eu posso te segurar portanto tu podes não querer parar de lá isto remonta a uma tapeçaria do século XVII construída dentro deste meu seio norte global um ambiente renascentista e clássico era uma tapeçaria julgo um perso e um romano que se saudavam ao longe somos muitos amigos mas mantém-te aí que eu faço um aceno daqui neste meu quadro eu aproximei-os e não é só um ato performativo de um cumprimento é alguém que segura o outro que não caias para o lado de lá encontra-te aqui neste X isto para mim é o colóquio aqui no TAGV no teatro podemos passar outra imagem? não quero aprisionar muitas imagens portanto isto é um dos outros trabalhos foi uma semana em que os mídia me massacraram com os vários modos de pegar numa criança portanto desde desde uma investida militar no Afeganistão e um pai que segura num filho que está está de algum modo cego não consegue orientar-se perante este avalanche as forças de resgate segura um certo modo diferente nas crianças e a pedofilia daquele lado portanto em cima temos os mídia e dali não me perguntem quem é portanto sugiro que vocês façam essas pesquisas isto chama-se carpe diem neste quadro portanto é o carpe diem violento dos nossos dias que nos fazem estar nesta velocidade constante cada vez menos natural cada vez mais asfixiante em que nos certificamos todos uns perante os outros todos os dias eu sobrevivo-me perante ti tu sobrevives perante mim parece que estamos próximos mas não muito distantes muito distantes a minha hipótese nestes quadros será um género de moralismo que é uma palavra feia mas é um género de moralismo alertador para que algo do género pare um pouco de acontecer e realmente começarmos um novo diálogo que é isso que estamos todos a tentar extrair aqui do coloque eu pelo menos tenho vindo a enriquecer muito convosco podemos passar a imagem gosto particularmente desta imagem presumo que o professor Boaventura também há um dourado ao centro estou sempre à espera deste dourado dentro de um barco nesta noite cerrada e alguém que pelo menos ainda teve a coragem de preservar aquele bocadinho e presumo que venha às nossas costas trazer um pouco deste dourado podemos avançar também gosto particularmente disto porque realmente existe uma fuga a ser a ser desenhada por todos nós realmente a gaiola poderá estar aberta poderá ser dourada portanto e há um lenço o lenço que tem sido todo o lenço que apaga as nossas mágoas ou tentamos nos atir uns aos outros que vai adornar aquela gaiola e provavelmente poderemos ter uma porta aberta portanto foi mais um dos quadros que serviu para todo este evento portanto povos que tendem à jangada da medusa que realmente estão-nos a dar bolachadas nas nossas casas comem-nos as nossas casas as nossas casas são as nossas cabeças portanto ainda temos vindo a falar tanto Peter de Sousa falou tanto disso como temos a mente colonizada como existem essas zonas de sombra e realmente devemos cuidar da cabeça mas ela não é parte principal há um todo sul e eu acredito sim que daqui a aqui existe a grande predominância mas existe um todo corpo aqui há uma bolachada um mastigar de uma casa e povos que tendem à medusa nesse quadro terrível de Jericó como foi duro sobreviver naquele deserto deserto de águas tudo bem mas como estamos todos os dias neste deserto nos esforçamos todos os dias para este reencontro apesar destas bolachadas e trincas que nos dão inclusive ao nosso próprio habitáculo espiritual e depois sim de casa e de união perdão podemos passar um grito de revolta portanto isto é um fragmento encontramos lá embaixo no Museu do Chiado mas é um fragmento de um grande quadro um grande quadro em questão de escala que se chama Apocalipse e o Rápido da Europa portanto este esgotamento da Europa e como poderemos entendê-lo dentro desse testemunho bíblico do Apocalipse em que a malta aparece toda com maus fígados bofeteiam-se matam-se tudo isso mas realmente há uma leitura por trás daquilo tudo de esperança portanto acho que é uma leitura que poderemos fazer de que está ali por trás atendendo à nossa fuga da Europa novas Europas para serem vistas o mito do Ícaro também me aborrece imenso portanto não me entra na cabeça como é que um pai dá apenas aos filhos e não lhe dá um paraquedas portanto por trás de cada lição moralismo violento que nos tem vindo a ser indicado pelo Cânone eu acho que há um momento de indecisão há um momento de indecisão eu prefiro estar desse lado da indecisão que é o lado provavelmente onde surgirá um paraquedas no meio da história mas que não surge mas pelo menos não está do lado da convenção que é quem acaba por nos domar e quem nos acaba por estar a ditar todos os passos para dar portanto o mito do Ícaro chama-se Ícaro por dentro portanto que é um Ícaro que tenta ser reorganizado em que um pai nós todos estamos a tentar criar balões de oxigênio para além das penas portanto paraquedas é o que se precisa eu não poderia deixar de falar do Alice espelhos estranhos a primeira vez que surge a história Alice no Pais das Maravilhas há uma história de underground aliás a história era para ser chamada Alice no underground ou no subterrâneo pronto desculpem a tradução e porquê que ele alterou isto é uma reflexão de Lulaz ele tem toda a razão nessas histórias há caixas é o conteúdo e aquilo que é contido não é? é a caixa e aquilo que não cabe lá mais dentro os monstros agarram-nos portanto não há posição não há posição fixa tudo está em fuga tudo muda de escala tudo é tão estranho subitamente e isso é bom parece-me que seja bom porque temos agora a hipótese de fugir já que está já que está à vista todos nós o autor maravilhou-se em poder fugir e criar estas personagens de fuga e criou-nos esta possibilidade de ir contra este movimento cartesiano e demasiado vincado portanto numa ideia de quadrado ou de círculo portanto há mais esferas e há mais geometria para além disso e a determinada altura nesta história a rainha preocupa-se em decapitar ou então havia um que estavam a pintar uma roseira de vermelho julgo eu portanto eles estavam aterrorizados porque tinham plantado uma roseira branca portanto e o vermelho o vermelho era para enganar a rainha não realmente teria nascido vermelho e nas nossas vidas estamos neste limbo então pinto a rosa de vermelho ou pinto a rosa de branco eu sei que não é só dualismo tem que haver mais coisas para além dessa ideia mas quis trazer a Alice para este momento aproveitando esta frase dita pelo Alice e pela sua boa aventura de Sousa Santos trazer a Alice para nos mostrar como realmente as coisas não cabem nas caixas as caixas provavelmente não existem existem estantes e as coisas são risomáticas tendem-se portanto e aqui é uma indecisão o gatinho está lá em cima porque é um bicho muito simpático porque o sorriso é destabilizador portanto precisamos de sorrir é engraçado que estamos todos a trabalhar conteúdos extremamente extremamente delicados e estamos todos cheios de sorrisos eu estou mais corajoso as pessoas sorriem e isto é bom eu acho que há uma hipótese para tudo isto que estamos aqui a debater portanto podemos mudar um monumento ao opressor falta um monumento para ele portanto depois de tanto esforço eu acho que realmente as nossas rotundas estamos povoados de monumentos que se desculpam como o de Guimarães ele desculpa-se perante nós presumo eu falta um monumento ao opressor do modo satírico obviamente que fiz esta obra há mais podemos trocar por favor portanto é o troféu homem contemporâneo que se banha na diversidade das tintas podemos passar não quero aborcer com a imagem esta peça é volumétrica é uma peça que está no passo com licença no passo das escolas portanto é uma peça que fala do colonialismo fala de um certo determinamento no mundo académico que se fechou sobre si próprio numa função elitista que se estratificou e se verticalizou e inventou escadas portanto não inventou movimentos circulares inventou escadas até os anjos as evitam e inventaram asas mas aqui inventou-se escadas e achei de algum modo esta permeabilidade dentro do alto da cidade Boaventura já falou disso a união entre Coimbra e a própria universidade provavelmente este coloquio fez um ponto bonito entre isso realmente conhecimento veio para a rua e está a ser partilhado eles permitiram peças de autocrítica naquele espaço portanto ainda bem podemos mudar o privilégio de não pertencer à Arca de Noé portanto realmente é uma questão de alimentação que estamos todos aqui a tratar da ecologia até não só de saberes mas ecologia espiritual e de procurar recursos adequados e nesses modos de partilha que estamos todos aqui a tentar ver como é que poderemos fazer isso portanto o privilégio de não estar numa Arca de Noé portanto nesse sentimento neoliberal portanto podemos passar desculpem de estar a aprisionar as minhas obras em todo o caso sempre pela mesma porta sinto-me cada vez mais mecanizado sinto-me cada vez mais ostracizado pelo mundo que me educou por este norte cada vez mais violentado cada vez mais sozinho é assim que eu me sinto falo também por companheiros por companheiros que estão na área musical retomo ao Pinho Vargas que fez um discurso belíssimo depois de nos dar aquele som ao fim da tarde como é que teve a capacidade de sair da trincheira tal como Boaventura Sousa Santos dar o corpo às balas e permitir talvez à minha geração continuar nesse movimento portanto menos medo mais medo para alguém podemos trocar perspectivador podemos trocar por favor mais um movimento da Alice e o gato chichar podemos passar podemos passar eu estou a tentar chegar a uma imagem que me intriga bastante se calhar já passou e não reparei outra vez temos cá a nossa imagem para trás por favor vou só falar um pouco desta imagem portanto houve muita gente a perguntar porque é que eu decapitei o cavalo não sei o que era importante é que houvesse muitas pernas e que estivéssemos lá todos também de algum modo a participar desse movimento portanto também me perguntaram porque é que o mapa está deste modo ofensivo representado tinha que ser eu preciso de um grau zero no meu seio global para começar a desconstruí-lo depois hoje aqui neste fim de semana para a semana eu já não vou pintar este mapa assim vou pintar de um outro modo portanto ficamos só por aqui podemos passar e acabo com o empty-dumpty que me intriga imenso portanto esse ovo que surge a Alice no muro e tem esse ar frágil e que diz a Alice as coisas têm importância que eu queira que elas tenham atenção àquilo que dizemos e à parte do texto porque outra coisa é escrever o texto outra coisa é estar com as mãos no barro portanto isto é a leitura que faço mas o que mais me intriga é que a lenga-lenga do empty-dumpty sempre que ele surge nas histórias há esta lenga-lenga empty-dumpty balançou no muro qualquer coisa do género empty-dumpty balançou no muro perdeu o equilíbrio cai no chão parte-se e nem nem todos os homens do rei nem todos os cavaleiros alguma vez o poderão juntar é trágico é trágico essa ambivalência esse lado frágil do ovo mas ao mesmo tempo um ovo que aparece em tantas outras obras que eu fiz aqui para Coimbra esse ovo de nascimento e expectativa portanto adoro esse lado dualista e acho que pode promover esta reflexão à frente estão os subditos da convenção portanto alguém que está interessado em aprofundar os seus conhecimentos e alguém que joga bilhar sobre essas ideias lá no topo neste caminho partilhado de natas nesta noite galáctica está alguém que teve a ousadia de virar as costas ao seu cavalo o símbolo do poder tanta gente o montou Napoleão entre outros fica sempre bonito na fotografia este indivíduo virou as costas ao seu próprio cavalo e tem uns binócritos provavelmente naquele céu estrelado está o nosso sul a um sul que todos nós tentamos transformar em balões de oxigênio pelo menos tenho essa expectativa e agradeço-me imenso das apresentações e tentar tentar realmente tornar esta mente menos colonizada e um gigante obrigado mais uma vez ao professor Boaventura Sousa Santos e aos meus colegas por me terem enriquecido assim deste modo não há nada literalmente a acrescentar tivemos uma conversa do mundo começámos a conversa no filme acabámos lá aqui no palco damos a volta ao mundo e estamos dentro de nós os sul e os norte sempre dentro de nós numa luta que exige realmente essa vigilância cada um na sua arte cada uma na sua área na sua luta há diferentes lutas mas lutas pelo amor o amor revolucionário de que falava a Uriã realmente a tradição eurocêntrica da revolução foi muito mais feita de ódio do que de amor e que se calhar nós o que estamos aqui hoje a ver é exatamente essas possibilidades sem nunca esquecer os inimigos porque eles não se esquecem de nós que nos fortalecemos e ao fortalecermos em meu entender é isso que nós fazemos é conhecermos melhor fazemos tradução intercultural como estivemos a fazer mesmo aqui quando a gente se conhece nós temos diferentes identidades e essas diferenças são belíssimas quando elas são separadas das hierarquias que normalmente estão ligadas a elas todos vimos aqui com as nossas trajetórias todos vimos aqui numa comunhão digamos assim de ideias de diferenças mas sobretudo de que realmente não estamos apenas a interpretar o mundo foi claro todas estas pessoas conversaram comigo todos eles aqui todas elas são ativistas do mundo contemporâneo estão a transformar o mundo contemporâneo nem arte no partido na universidade em qualquer lugar se luta um grande ativista e político membro do governo do Allenda já no exílio já só o conheci no México em Cuernavaca no Ibanilich no centro do Ibanilich me dizia boa aventura a gente não escolhe as lutas as lutas escolhem-nos a nós e é isso cada um cada uma encontra as suas lutas agora que é fascinante é ver capacidade de reflexão que não são aqueles grandes homens ou as grandes mulheres que vimos ali no ecrã ou estes que estão aqui digamos aqui que são grandes obviamente também não parecem tão grandes porque o tamanho da projeção do filme mas são realmente grandezas de pessoas que refletiram profundamente sobre a sua vida e continuam a refletir mas todos vós podereis ver isso em vós obviamente e naqueles com quem trabalhais eu penso que é isso que a gente é esta energia contra o desperdício da experiência porque é que a gente há de viver apenas 10% daquilo que a gente pode viver temos que viver temos que viver mais e viver mais exatamente viver contra o senso comum que quer que a gente não seja aquilo que potencialmente pode ser o senso comum quer que a gente seja aquilo apenas que serve utilitariamente a uma sociedade que está organizada para destruir o nosso potencial portanto realmente a epistemologia é fazer dar sentido dar sentido às nossas lutas aos nossos potenciais nem mais nem menos por isso não há utopias porque a gente nunca pode lutar além das nossas forças ao contrário dos neoliberais também sabemos que não vivemos além das nossas possibilidades que é o que eles estão a dizer todos os dias a nós que nós vivemos além das possibilidades o que eles querem dizer é que têm medo que a gente pense além das nossas possibilidades que a gente haja além das nossas possibilidades isto é além das possibilidades que eles podem controlar e portanto eu penso que nós irmanados um pouco por este conceito e por estas vivências aqui das epistemologias do sul no fundo é uma maneira de nos congregar podia ser outra coisa totalmente distinta não fazemos distinção artistas ativistas intelectuais filósofos sociólogos educadores gente de todos os campos sociais podemos estar aqui e vamos continuar porque ainda temos hoje uma festa dos livros porque não é bom houve uma festa de filhos ou festa da convivência a festa da comida a festa dos dos sabores festa também dos ruídos e dos sons e também logo outra vez os nossos rappers que estão a trabalhar intensamente para nos darem também a sua contribuição a esta subjetividade eles também têm os seus suís e os seus nortes e se lerem realmente estes textos que estão aqui veem muito bem a complexidade como é que estes jovens conhecem tão bem a sociedade onde vivem e todos eles concursos e todos eles concursos universitários se quiserem e alguns deles quando muitos estão a ganhar o salário mínimo estes jovens estão nas caixas do continente isto é dos supermercados estão nos call centers onde são escravizados com horas de trabalho sem descanso não têm direito nenhum porque eles trabalham muitas horas e depois não lhe pagam porque entretanto as empresas hoje abrem falência da tarde para a noite são estes jovens que têm cheios estão cheios de dotes artísticos para nos dar portanto eu penso que a grande mensagem é esta realmente nós não estamos dispostos a que a sociedade continue a deixar que se desperdiça tanta experiência ela tem que ser congregada tem que ser organizada nós estamos aqui penso eu isso penso que é claro para todos para sabermos daqui realmente com a tese 11 muito bem presente na nossa cabeça nós não queremos só interpretar o mundo nós queremos mudá-lo que é muito difícil obviamente que tem que ser muito self auto reflexivo e é isso que eu penso essa riqueza extraordinária mas nós estamos aqui por amor de uma luta pelo mundo melhor com o sentido da responsabilidade daqueles que não podem às vezes nem têm tempo nem disponibilidade nem força anímica para pensarem num mundo melhor porque o seu mundo é o mundo da comida logo à noite é o mundo da vida amanhã é o mundo da sobrevivência nunca nós tivemos tanta responsabilidade e nunca nos abdicámos tanto dela e portanto eu penso que neste grupo pelo menos nós estamos a lutar contra a abdicação estamos a lutar pela responsabilidade e por isso merecemos a alegria o gozo da vida que a emancipação e a esperança dão-nos gozo tornam-nos pessoas simpáticas tornam-nos pessoas lindas tornam-nos pessoas que sabem beijar-se tocar-se que não são ressentidas que não estão contra o mundo porque não podemos gostar contra o mundo se o queremos transformar porque ele afinal é o nosso mundo ele afinal somos nós muito obrigado obrigado Obrigada.